Música Primeiro-ministro, Karela Selena Guzmão, Fomenaza Nikushba Maktoban, Amanio de Sá, Benevides. Domingo, Né, Cefi-Governo Karela Selena Guzmão, Namuto com Membro, Governo Siracelo, Presta homenaza Nikushba Maktoban, Ministro de Justiça, Amanio de Sá, Benevides, Ia nha residência, Campumbaro. E homenaza Nikushba Maktoban, Karela Selena Guzmão, Rolaran Dodok, A coa que esposa Maktoban, Anessa em símbolo, For força, Odebelo ultrapassa a situação difícil, né? Antes, nha pazina, Gabinete Primeiro-ministro, Karela Selena Guzmão, Expressa nha sentimento triste, Tamar lá conema potencial líder, Ia governo da CIA, Nhe lidera, Nhe assumi cargo, Ministro de Justiça, Fulantolo Dete, Maktoban consegue resolver Problema caderneta passaporte, Nebe governo anterior, Rousseichela. Maktoban, Amanio de Sá, Benevides, Retan, Atacação, Fuam, Ia sala VIP, Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato, Comorodili, Ia sábado, Luanulo Fulangné, Afoencimo, Primeiro-ministro, Nebefila, Rússia, Davos, Suíça. Wenjira Maktoban, Retan, Atacação, Membro-governo Sira, Contacta a ambulância ou de evacuar Maktoban para o hospital, Mas, Beto, Ia hospital, Médico Sira, La consegue salvar, Nhe vida. Maktoban, Amanio de Sá, Benevides, Moris, Ia, Mobici, Município, Ainaru, Ia, Loron, Sanloresinén, Fulanzullo, Ia, Tinan, Rejunida, Atacia, Nenuloresinhat, No Maktoban, Hakoto, Is, Ia, Loron, Ruanulo, Fulanzanero, Tinané, Husikelafen, Lídia de Araúzo, O Oan, Nenhat. Agostinho Acosta, Xiamen. Agostinho Acosta,